Ei, meus meninos e meninas do segundo ano, tudo bem? Todo mundo preparado para a nossa aula de número 11? A nossa décima primeira aula da quarentena, tia. Yes, I do. Vamos falar mais inglês, né? Sim, eu estou. And then, então, how are you today? Como vocês estão hoje? Good afternoon, tia. Vamos lá? Vocês lembram do que a gente estava falando na última aula? A gente começou a dizer, let's have fun. Vamos nos divertir. E qual lugar melhor para a gente se divertir do que num parque de diversões? Num parque com muito verde, num parque de diversões, num parque onde tem a escorregador. E é disso que a gente vai falar hoje. Olha só, aqui na página 42, está escrito assim, observe and number. Observe e coloque o número. Número de quê, tia? O número desses brinquedos que estão aqui, ó. Lembram que a tia começou a falar? What is this? This, olha aqui, this is a monkey bar. Eu quero que vocês coloquem o número equivalente aqui pra mim, tá bom? Olha só, e esse aqui, amarelinha. Amarelinha, o que que é esse? Esse aqui a gente nunca ouviu falar, é hopscotch. Ok? Vamos lá. E esse aqui que a gente entra, senta nele, ó, e fica rodando. É merry-go-round. Olha só que legal. E a caixa de areia? A caixa de areia é fácil, vai. Como se chama a caixa de areia? Sandy box. Ok? Vamos lá. O que mais? Ah, esse aqui foi o que a gente viu lá no início, ó. Sissá, sissá, que é aquele balanço que faz assim, que um senta do lado e o outro faz do outro. E o balanço normal? Como que é o balanço normal? Esse aqui, ó. Esse aqui. A tia falou. Swing. Swing. Legal, né, tia? Então, a tia, ah, tem o número dois, que a gente não tinha visto ainda. Jump rope, que é pular corda, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem o número... Faltou falar algum? Ah, o slide. O slide, que é esse aqui, ó, que é o escorrega. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem o número dentro desses quadradinhos aqui, o número certo da figura. Ouve a tia de novo, se você não guardou, ou procura no Google o significado, tá? Então, aqui. Hop Scott, que é a amarelinha. Monkey Bars, que são aquelas barras que a gente caminha assim. Slide, que é o escorregador. Merry Go Round, que é aquele que você gira, né? Que as crianças sentam e giram por dentro. Sissá, que é esse que senta duas crianças. Sandbox, que é a caixa de areia. A gangorra, a gangorra, que é swing. E esse aqui, que a gente não tinha visto ainda, é jump rope, que é pular corda. Tá bem, tia? Vamos fazer essa atividade que é legal e depois eu vou saber falar em inglês o nome do brinquedo que eu gosto no parque. What do you like to do in a park? What do you like? O que você gosta de fazer no parque? What do you like to play in the park? O que você gosta de brincar no parque? Vamos lá. Vamos ouvir a três? A tia não deixou nem pronto, tia. Mas que tia mais desorganizada, gente, que não colocou um CD pra gente ouvir. Mas sabe de uma coisa? A tia é rápida. Então ela vai colocar aqui no track 20. O que é 20, tia? 20 é 20. Vamos lá. Ele faz um pouco de hora com a tia? Não sei se vamos conseguir aqui. Pronto. Aqui tá escrito, gente, listen and practice. Coloque o seu CD aí na faixa 20, tá? Tá escrito aqui. This. O que é this? This é o pronome demonstrativo de plural de this. This. T-H-I-S é this. This is my bedroom. Igual eu já falei. This is my bedroom. É um pronome demonstrativo que mostra onde eu estou. This. E that é longe. É o pronome demonstrativo de longe. That is the garden. Que lá é o jardim. Para o plural de this, eu uso these. Ele demora um pouquinho mais pra falar. E tem E-T-H-E-S-E. These. Que é plural. Então, these are the slides. These are the slides. E aqui. Those. Porque a menina tá longe, né? Those are merry-go-round. Então, eu coloquei those. Que é o plural de that. Are. Que é o plural de is. Merry-go-rounds. Merry-go-rounds. Que é esse brinquedo aqui. Que a gente senta e roda. Então, vamos colocar na faixa 20, aí na tua casa. Porque o meu não parou de funcionar. Para ouvir a pronúncia. Que é... These are slides. And those are merry-go-rounds. Ok, moçadinha? Essa é a nossa aula 11. Então, vamos fixar nessas palavrinhas novas. Que são de brinquedo. Que vocês gostam de fazer. E vamos fixar também o these e o those. Tá bom? Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.